Oi gente, estamos aqui mais uma vez, eu vou ali nos ninhos das galinhas, gente, são 10 horas da manhã, vou conversar um pouquinho com vocês, tem sempre gente nova chegando, pessoal que está ventando bastante, acho que está dando para vocês, e olha lá, está ventando bastante, é folha para todo lado, é poeira para todo lado, porque aqui está muito seco, gente, então tem sempre gente nova chegando e se interessando, né, pelo meu trabalho, por aquilo que eu faço, né, e fico fazendo perguntas, Marlene, como que você consegue ter frangos sempre, né, gente, o sol está muito quente, tá, de manhã cedo está bem friozinho, mas o sol está bem quente, a hora dessa o sol já está bem quente mesmo, né, então eu vou conversando com vocês, vou mostrar aqui um pouco, né, como que a gente faz para a gente ter frangos sempre, por quê, pessoal, depois que você conquista aí, você tem uma criação de galinhas, você conquista os seus clientes, seja em venda de ovos ou seja em vendas de frangos, já pronta para o consumidor consumir, pronto para pôr na panela, né, gente, que esse é o melhor, é, depois que você consegue conquistar esse pessoal, você tem que ter frango sempre para estar fornecendo, né, porque senão depois a pessoa, como ela gosta desse produto, ela vai acabar indo atrás de outro vendedor, certo, então você tem que ter aí esse manejo sempre para que você consiga ter aí sempre para os seus clientes, vamos lá para vocês ver o tanto que elas já produziram, gente, então, ó, tem um gavião ali, ó, ó, e as galinhas estão fazendo o maior barulho aqui, ó, para vocês verem, gente, eu estava mexendo aqui, pessoal, e eu coloquei galinha chocar, tá, ainda vou mexer aqui, pessoal, a gente pretende fazer um, assim, a gente vai dar uma renovação aqui, a gente pretende mexer aqui, ó, nessa parte aqui, a gente pretende mexer, vou crescer aqui a cobertura, e quero fazer os ninhos aí, depois quando eu for fazer, eu vou mostrar para vocês, vou aumentar aqui, já comentei as galinhas, gente, precisa de aumentar os ninhos, porque ontem eu vim aqui, pessoal, eu tinha quatro galinhas no ninho só, né, toda amontoada aqui, eu já vou recolher aqui um pouco de, ó, barulhenta lá, vou recolher, ó, tem duas ali no ninho, ó, vou recolher aqui um pouco de ovos, o que você está fazendo aí, você não está quebrando o ovo não, né, isso, quietinho aí, é difícil, pessoal, mas acontece, quando eu montou muitas no ninho só, acontece de quebrar o ovo, né, quem tem criação de galinha sabe disso daí, então, a gente tem que ter o que? Galinhas produtivas, né, galinha que produz ovos aí sempre, né, mesmo que tenha aqueles intervalos que elas param, que elas ficam choca, mas tem que ter outras já produzindo, pessoal, para que você tenha pintinhos aí constantemente, né, tenha ovos, tenha pintinhos, tenha frangos, né, deixa eu pegar a panela aqui, já para mim recolher um pouco de ovos. Às vezes eu pego um baldinho, gente, ó, vocês que me acompanham sabem, né, que eu sempre, é, tenho a, a panela que eu trato das galinhas, que eu pego, opa, 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 tá bom? Olha aqui, ó, já botou aqui um ovo azul, olha aqui, ixi, que lindona, vamos lá, então. Elas estão vindo aqui para botar, eu não gosto muito de vir aqui nesse horário, pessoal, porque acaba, tem alguns que acabam espantando, né? Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ver. Acho que é que isso aqui é o inglês. É o inglês. Vamos ver aqui. Aqui tem, ó. Ó, pra vocês verem, esse ninho aqui tá vazio, ó, então ela já montou, ó, num ninho só. Aqui não tem. Nem dele que não tem? Pode voltar, pode voltar, pode voltar, pode voltar pro teu ninho. Vai, volta pro teu ninho, volta. Não, volta, não. Vamos ver. Aí, aqui já tem várias, ó. Ó. Isso são dez horas da manhã, pessoal. Vou vir aqui, vamos ver. Vai lá, vai pra lá, vai, vai, vai. Ó, mais um ovo azul. Pra você. Só que esse já é um pouco menor, gente, ó. Não é grande. Tá o outro que eu peguei ali primeiro, é bem maior. Deixa eu ver se é só isso mesmo que tinha aqui. Opa, opa, opa. Quase que minha bacia cai aqui. Fique misericórdia, hein? Vamos ver aqui. Mais dois. Ó. Então, pessoal, a gente tem que ter galinhas. Produzindo sempre. Pra que você consiga. Aí, ó. Tem mais aí, Alina, pra recolher. Pra que você consiga ter sempre ovos, né? Pra por chocar. A gente tem que querer constantemente, né? E ter nascimento. Nascimento sempre, né? Aí, ó. Tem mais dois aqui. Olha a quantidade aqui, Alina. Ó, tem só mais um. Não, pode ficar quietinho. Ali ainda não botou. Deixa elas lá, ó. Tá, pra vocês, ó. Dez horas da manhã, ó. Três, seis, nove, doze ovos. Eu tô recolhendo uns... É, ela varia, gente. Mais de vinte. Vinte e três, vinte e cinco. Vinte, tá? Eu vou deixar essa panela guardada aqui. Porque daqui a pouco eu venho recolher mais, né? Mais tarde. Eu vou pôr aqui. Depois eu venho aqui recolher mais. Aqui não é quente, gente. Aqui é fresco essa... Essa tui aqui. Então, é isso daí, gente. Vamos ali agora ver os pintinhos, tá? E os frangos, pra vocês verem como que a gente tem que ter aí em várias faixa etárias de idade. Olha aí. A gente tendo galinhas produtivas, pessoal, a gente tem que fazer também um investimento, certo? A gente precisa de fazer investimento, tá? Não é só ter as galinhas ali. Às vezes a gente choca nas galinhas também. Mas as chocadeiras, elas ajudam bastante. Tá bom? Olha aí. Através dos ovos, né? A produção das galinhas. Vem os pintinhos e vem os frangos e assim por diante, gente. É uma... Eu falo que é uma roda giratória, né? E aqui foi a galinha que tirou o pintinho, gente. Eu tinha posto uma galinha a chocar. Uma só, tá? Eu queria fazer um teste, gente, nos ovos. Por quê? Porque na chocadeira sempre acontece de a gente perder alguns ovos, né? Os pintinhos geram, mas não chegam, às vezes, nascer, né? E aí eu falei, eu vou colocar na galinha, gente. Eu coloquei ovos novos, né? Eu acredito que foi até do dia mesmo que as galinhas produziu. E o nascimento foi excelente, ó. Tá? Foi uma galinha só. Marlene, você vai deixar com a galinha? Não, gente. Eu vou deixar até uns 15 dias, mais ou menos, né? Depois eu tiro. Ela vai ficando estressada. Ela não vai conseguir ficar fechada dentro da baia. E até mesmo do cercado de tela que eu tenho aqui, como eu tenho franguinhos pequenos, que eu já tô soltando aqui, ó, olha o serviço dele, ó. Conseguiu passar, não sei por onde. Acho que foi por... Aqui tem o vãozinho aqui, acho que tá um pouquinho alto, ó. Aqui do pauzinho aqui do piso. Acho que ele conseguiu passar. Vou pegar ele e pôr pra cá. Vou pegar aqui, gente, pra ele poder... Pronto. Aí, eu tô bem espertinhos. Eu já tô começando a soltar eles, gente. Tô começando a soltar porque também, né, já tão bem grandes. Eu tava segurando eles um pouco mais, porque os frangos aqui maiores acabam batendo, né? Os frangos que a gente tem aqui, que já tá no ponto de abate, acabam batendo neles. Ó que lindos que estão. Eu gosto de tratar, gente, de manhã e à tarde, tá? Que nem eu pus alimentação pra eles ali, ó. Já tem pouca alimentação, tá? Mas, é, a tardezinha a gente vem aqui e já alimenta tudo novamente, ó. E o que que eles estão fazendo, ó? Como aqui é aberto, ó. Aqui é aberto de uma baia pra outra, ó. Eles... Olha lá, eles sobe lá no puleiro, pula lá em cima e estão, gente, transitando nas duas baias, ó. Na baia de lá, que são os franguinhos menores, né? E na baia de cá também. Deixa eu te mostrar pra vocês aqueles ali. Vem, vamos sair, vamos. Daqui um pouco eu venho aqui e coloco alimentação pra eles e eles entram de volta. Como eu tava falando pra vocês, né? Então, a gente tem que fazer, gente, esse giro, né? De ovos aí e chocagem, né? Que a gente tem aí frangos de todas as idades, né? Franguinhos de todas as idades. Olha aí pra vocês. Tem aqueles novinhos, tem esses daqui, tem aqueles ali que tá um pouquinho maior, né? Tá batendo sol aqui, gente, mas o sol tá fresco, tá? Não tá muito quente, não. E eles ficam muito ali, ó. Eles empulheram, né? Olha a folga deles ali. Então, eles estão bem bonitos. E eu tô com arremesso de frango pra preparar e pra venda, né? Também. Olha, uma sacolinha ali, ó. A gente fez arrumar aquilo lá. Depois eu vou entrar ali pra tirar. Eu já limpei aqui hoje cedinho, né? Não vi nada assim de diferente. Tá vendo a sacolinha ali dentro? Então, pessoal, é isso daí, né? Tem que ter frango de todas as idades. Você consegue ter aí frangos pra suprir, né? As tuas vendas aí pros teus clientes, ó. Daqui um pouquinho eles acabam de sair, ó. Eles saem, voltam pra dentro, né? É que o sol tá um pouquinho quente. Mas não tá muito quente, não, viu, gente? Tanto que eles até gostam de ficar ali no sol se esticadinho. Eles se espicham ali no sol. Ficam tomando um sol ali. E tem aqui, gente, aqueles que eu comprei. Que eu mostrei pra vocês. Olha ali, ó. Falei pra vocês que o sol não está frio. Olha aqui, ó. Tomando sol, ó. Olha a folga, gente. Esticadinho ali, ó. Se esticadinhos ali. Gente, esses foram os franguinhos de briga que eu comprei. Que eu mostrei pra vocês. Olha aí. Eu achei que eles já desenvolveram bem, tá? Ele já desenvolveu... Assim, ele melhorou bastante. Perdi um, mas porque... Tava muito machucado, né? Veio bem já debilitado. Mas eu achei que eles já melhoraram bastante. Dei medicamento, até vermi. Passei um veneninho neles, né? Passei um produto, né? Pra... Porque eles estavam com piolhos, né? E eles estão ótimos aqui, ó. Já tô soltando também. Ali eu separei, tá? Separei os maiores dos menores. Só que, como eu tô soltando, gente... Comecei a soltar faz dois dias. Na hora de voltar pra dormir, né? Eles se misturaram novamente. Então, aqui tava só os maiores. E ali na outra baia tava só os pequenos. Mas eles já melhoraram bastante, já. Aqui, ó. Como eu falei pra vocês, né? Eles acabaram misturando, né? Alguns grandes vêm dormir aqui. Mas agora eu tô soltando. Eu trato de manhã. Espero eles... Se alimentar bem, né? Aí depois eu solto. Eu vou deixar aberto aqui pra eles saírem, né? Eles vão andar aqui um pouco. Então é isso daí. Melhorou bastante, já, gente. Achei que o desenvolvimento deles já melhoraram. Como eu falei pra vocês, a gente tem que cuidar, né? Pra poder ver o desenvolvimento das criações. Aí eu já tá saindo, ó. Então é isso daí. Tem frangos também, já que eu já vou fazer abate. Vou tá mostrando pra vocês. E vou mostrar também, gente, a colheita dos ovos à tarde, tá? Mostrei pra vocês o pouquinho que eu colhi de manhã. Colhendo agora mesmo, né? Mas eu vou mostrar aí pra vocês o resultado à tarde, ok? E assim, gente, a gente tem, né? Frangos aí o tempo todo. Eu fechei aqui porque... Tem uma pessoa que pediu pra mim mandar algumas fotos de alguns aqui pra ela, né? Então eu fechei só por isso. Mas ficam todos soltos, tá? E aí a gente tem frango. Sempre. É só a gente fazer esse manejo aí certinho. Deixa eu mostrar ali uns que já tá fechado pra abate, ó. Aqui tem frango e tem franga. Mas na hora da gente preparar pros clientes, gente, vai tudo, tá? E é claro que a gente sempre tira algumas, né? Que a gente percebe que vai ficar melhor aí pra deixar pra matriz. Umas frangas mais robustas, de tamanho, de corpo, né? Ó, tem vários frangos ali. Hoje vai ser só esses que eu vou preparar, gente. Aqui tem só seis, tá? Ó, acho que é... Cinco frangas e um frango, gente. Olha que franga bonita. Mas não tem como eu deixar todas pra... Opa, o que que foi? Tá? Você tá brava comigo? Tá? Você tá brava? Ó, ela tá brava comigo, gente. Ela quer sair aqui. Então é isso daí, gente. Olha. Dá tudo certo, tá bom? Isso que eu quero dizer pra vocês. Saber fazer aí o manejo correto. Saber fazer um controle, né? Desde a galinha ali, as galinhas ali na produção, né? Até o ponto de você vender. Até o ponto de chegar no preparo de passar pro cliente. Isso aí é muito importante. Ela tá brava aqui comigo e ela quer sair. Vamos lá, gente. São duas horas da tarde, tá? Vamos ver aqui. Vou pegar aqui a vasilhinha novamente, ó. Que eu deixei aqui só pra as galinhas não ficarem em cima, né? Esquentando os ovos. E... E tem o perigo de quebrar, né? Porque vocês sabem que, igual eu falei, né? Ajunta várias no ninho só. E acaba quebrando os ovos. Vamos ver? Aqui, ó. Tem mais um. Hoje a gente vai ver no final quantos ovos tem. Mais um. Aí... Vou tá mais ainda. Gente, os ninhos eu tenho que refazer tudinho, tá? De quando em quando a gente precisa de fazer isso. Olha aí, ó. Ó. Não, para, para, para. Você quebra, rapaz. Para. Espera aí. Ela não tá gostando que eu tô tirando os ovos dela. Pera aí. Ó. Peguei até a capinha aqui junto. Mas é normal. Vamos ver aqui. Tem também. Vocês quebraram o ovo aqui? Acho que quebrou o ovo aqui, gente. O ninho que tava quatro galinhas. Falei pra vocês que eu tinha visto as quatro galinhas. Quebraram lá. Deve ter sido em 10. Porque esses dois aqui são ovos novos. E bem grandes, ó. Olha que lindo. Vamos ver a outra. Mais um aqui. Vamos ali ver, gente. No ninho que tá ali atrás, num galpão ali. Eu já mostrei pra vocês aqui outras vezes, gente. Aqui é um galpão, né? Onde a gente vai juntando as coisas, né? Esses aí eu achei que quase todos que moram no sítio tem. Quase todos não. Todos, né? Elas estavam... Olha aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui é uma almeugueira, tá, pessoal? Isso aqui é uma almeugueira. E aí elas começaram a botar aqui dentro sem nada. Começou a quebrar ovo. E o Oswaldo veio aqui, né? O Oswaldo que viu primeiro, né? Olha aqui. Aí ele colocou esse saco aqui, gente. Olha aqui. Quantidade de ovos. E é tudo de hoje, tá? Todo dia a gente recolhe aqui. Deixa eu terminar aqui. Aí a gente vai ver quantos que deu. Olha que coisa linda. Olha aí. Bastante, né? Nem sei quantos que tem. Que eu não contei ainda. Eu vou colocar lá no ninho, gente. E a gente vai contar junto com vocês. Onde eu vou, elas vêm, ó. Vem tudo atrás de mim. Esse aqui são copos que a gente usa pra colocar na seringueira, gente. Mas são copos que já estão estragados. Que não servem mais. Vamos levar lá. Colocar no ninho aqui. Vamos ver quantos que nós produziu. Gente, eu tô terminando de limpar os frangos, tá? Já tô terminando lá. Olha aqui, gente. Gente, 30 ovos certinho, tá? Mas olha aí. Eu falei pra vocês que a produção ia aumentar. Eu acredito que ainda vai botar mais alguma ainda, tá? Porque são duas horas da tarde. Tem vez que tem algum que ainda bota quatro horas da tarde, tá? Trinta ovos, ó. Então, é assim. Devagar a produção vai aumentando, certo? Olha que coisa mais linda, gente. Trinta ovos. Eu tô ali limpando os frangos, tá? Então, só quis mostrar pra vocês aí o rendimento. Como que tá aqui das nossas galinhas, né? Tá aumentando bem a produção. Tá? Olha só que lindeza, gente. Então, é isso daí. Um grande abraço a todos vocês. Tô ali limpando os frangos. Que eu mostrei pra vocês que eu ia limpar, né? E já tô terminando já. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.